E olha gente, o sabadão foi de muita festa e animação para uma turminha no setor Balneário Meia Ponte. Não teve chuva que impedisse essa galera de dançar o tradicional forró. Fred Silveira, que adora um forrózinho, foi mostrar pra gente. Não faltou animação em mais uma edição do Festival de Forró, realizado pela Associação dos Idosos do Jardim Balneário Meia Ponte. O evento já acontece há mais de 38 anos e reúne idosos e familiares para um dia de muito forró e animação. A cada ano, o número de participantes aumenta ainda mais. Este ano, a festa foi programada para 1.500 pessoas, mas segundo a organização, mais de 2.000 participaram durante o sábado inteiro. São os idosos daqui de Goiânia. Antigamente participava do interior, eu não abri mais para o interior, são só os daqui de Goiânia. Eu tenho muita felicidade em fazer essa festa. Os idosos aqui conversam, dançam, fazem amizade e até arrumam namorados ou namoradas. Até mesmo a presidente da associação diz que este ano não quer sair daqui solteira. Este ano eu também quero arrumar um namorado. Se aparecer alguém aí, dá meu endereço, telefone. Tem alguma exigência? Não, que seja da minha idade mais velha, eu gosto de pessoas mais velhas mesmo. Teve gente de todo o estado que viajou quilômetros só para participar do evento. Quem veio, aprovou tudo. Maravilhoso, devia ter todos os dias. É lindo demais, eu adoro isso aqui, eu estou aqui todo sábado, é muito bom. E a coisa que é tão séria, que teve até pedido de casamento. Com diferença de 40 anos entre eles, esse casal aproveitou o evento para oficializar a união. E claro que até eu, como um bom nordestino, não deixei passar a chance de ir dançar um forró. Depois da dança, é claro que os idosos precisavam recarregar as baterias. E um banquete especial foi preparado só para eles. O evento mostra que não tem idade para ser feliz. Aqui o que todo mundo mais buscava era justamente viver a vida da melhor maneira possível, dançando. Gente, que delícia, é bom demais ver isso, não é? Que felicidade! E ó, Fred Silveira, meu amor, eu fiquei sabendo que fez um sucesso lá no meio da turma. Fiquei sabendo que rolou de tudo lá. Que a mulherada puxava o Fred de um lado para o outro e passava a mão nas coxas. E puxa o Fred. E olha, meu, não é que o menino é bom de dança? Olha lá! Ó, troca, troca! Fred está bom de vingada. Eu sei que ele assiste a gente. Ô, Fred, está arrasando, hein? Vem aqui que nós vamos dançar ao vivo depois no ar, viu? Podem falar um trem desse, que no dia que ele atrever louco, ele aparece aqui para a gente dançar forró. Olha lá, gente! Ó o pé de valsa! Adorei! E o forró lotado, gente! Que coisa boa de ver isso! Oi, gente! Coisa boa! A turma animada, viu? Está dando baile muito novinho, viu? E muita novinha também. Eu não danço com essa mulherada dança, e aliás, misericórdia!